Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o Zema, que pelo menos na visão do Globo se tornou um competidor importante pro Planalto em 2026, hein? Já começaram a tentar achincalhar o cara, é lógico, vocês sabem como é que é o processo, né? Vão começar tentando acusar ele de favorecer amigo, tô dizendo aqui que ele reformou a estrada que leva até sítio da família e coisa e tal, e vamos entender essa história direito aqui, e lógico, vocês sabem como é que continua isso daqui, né? Daqui a pouco vão chamar de nazista, fascista e não sei o que lá, e inimigo do povo, que não gosta de pobre, é sempre o mesmo, o roteiro é sempre o mesmo, né? Essa notícia foi sugerida por Liberal Novo e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só aqui a matéria do Globo, né? Rancho Zema, governador de Minas Gerais, investe 41 milhões pra reformar a estrada que leva ao sítio da família. Detalhe, essa estrada é a estrada que liga Araxá a São Paulo, é uma das estradas principais de Minas Gerais. Ah, tem o sítio do Zema lá? Tem, mas não é como se ele tivesse feito isso numa estrada que leva até o sítio dele, não, né? Ou seja, é a estrada principal, precisa realmente fazer isso, né? O pessoal coloca aqui, aqui eu mostro o sítio dele, que não sei o que é lá, o sítio cujo acesso será... Não, o acesso do sítio não muda nada, o acesso do sítio já é na estrada, a estrada já é asfaltada. O que ele tá fazendo é justamente fazer a conservação da estrada, porque é uma estrada importante, é uma via importante aqui, ó. É a via MG 428 que liga Araxá até Rifaina, aqui no estado de São Paulo, né? Araxá é uma das grandes cidades lá do Triângulo Mineiro, e é uma cidade muito importante, e caramba, a estrada precisa ser reformada, olha só. Tá aqui, ó, o estado da estrada que justamente o pessoal tá reclamando pra reformar lá, né? Até o jornal levou uma checagem de fato aqui no Twitter, essa checagem de fato do Twitter, dá pra ver como é que é muito melhor do que essas agências de checagem que tem por aí? É o que eu falei pra vocês, dessa forma, de forma comunitária, com as pessoas contribuindo diretamente, é algo muito melhor do que a agência de checagem de fato, porque lógico, essas agências todas acabam imediatamente tomadas por esquerdistas e fazendo checagem só pra um lado, né? Ó, se você segue o canal aqui há bastante tempo, você vai saber que em 2020, no meu canal Diários da Quarentena, batendo papo com o pessoal andando no aterro do Flamengo de bicicleta, eu dei essa ideia. Porque antes de saber que isso existia, não sei se já existia na época, se a ideia já existia na época no Twitter, certamente a coisa não existia no Twitter na época, mas justamente de fazer essa checagem de fato baseada em informações de várias pessoas, né? Não uma agência dizendo o que é certo e o que é errado. Mas enfim, botaram aqui a checagem de fato, ó, a recuperação da via em questão abrange uma área de 107 quilômetros e se somará a 637 já inaugurados pelo governo de recuperação de estradas lá em Minas, né? Minas Gerais é um estado grande, tem estrada pra caramba lá, e a MG 428 não passa por intervenções e melhorias robustas há décadas, sendo apenas alvo de operações tapa-buraco, né? Ou seja, estão fazendo a recuperação da estrada, não tem nada de estrada que leva ao sítio dele. A estrada, ela liga. E o próprio pessoal já fala aqui, ó, liga o estado de São Paulo, a Araxá é uma estrada importante que leva um monte de coisa. Ah, por um acaso tem um sítio do Zema que fica em algum lugar aqui dessa estrada. Bom, mas espera aí, né? Então por causa disso não vai arrumar a estrada? O pessoal ainda fala aqui que tem um pessoal comentando aqui que no final das contas o Zema, ele tem dinheiro, vocês sabem, né? Ele é dono de um monte de empresas lá em Minas e coisa e tal. E no final das contas ele tem 500 propriedades em Minas Gerais. Meu amigo, se não pode fazer, não pode recuperar nenhuma estrada que passe num sítio do Zema, numa fazenda do Zema ou coisa e tal, dá noce. Não pode fazer nada em Minas Gerais, pô, porque qualquer lugar vai ter uma propriedade dele lá. Um absurdo isso daqui. Que bom que ele tá recuperando a estrada. E o fato da Rede Globo já tá começando o padrão de ataque, né? É sempre a mesma coisa. Cara, é incrível, bicho. É sempre o mesmo roteiro, né? O Aécio Neves reclamaram também que tinha um aeroporto, não sei o que lá. Cara, era o aeroporto regional da região. Aí disseram que ele construiu o aeroporto na fazenda do parente dele lá e coisa e tal. Não gosto do Aécio não, mas na época é um absurdo isso. Não tinha lógica nenhuma. Era o aeroporto de Cláudio, da cidade de Cláudio. Mas não, fizeram um escarcel com isso. E, enfim, no final das contas é isso daí, né? Criam essa coisa toda. Por quê? Porque já estão vendo o Zema como um potencial candidato contra a esquerda em 2026, né? Parabéns ao Zema. Tá chegando no clube das pessoas que realmente incomodam a esquerda. Isso é uma coisa muito positiva no final das contas. O Zema subiu alguns pontos no meu conceito depois que o Globo fez isso. Falou essa besteira desse tamanho. Mas se o Globo precisou puxar essa forçação de barra toda pra dizer que, né? Pra criticar o Zema, é porque não tem coisa mais crítica pra ser feita. Não tem coisa pior pra ser criticado. Ou seja, quer dizer que o cara tá fazendo um bom governo lá em Minas. É aprovado pela população. Precisaram inventar essa história aí de que, ah, não. Não, ainda falaram aqui, ó, que liga Araxá, que é a cidade onde ele nasceu, ao sítio dele. Caramba, bicho, uma cidade, uma estrada importante pra caramba, que liga Araxá, São Paulo. E o pessoal tá querendo dizer que não, que foi só pra o sítio dele até a cidade que ele nasceu, porque ele gosta de andar em Araxá e ir até o sítio e coisa e tal. Ah, para com isso, pô. Coisa mais sem sentido, né? Outra coisa que é importante de notar é que, olha só, botaram ele numa lancha aqui, deve ser em algum lago ali da região, e botaram a casa do sítio dele aqui, que é um sítio bonito e coisa e tal. Você já viu o que eles vão tentar jogar no Zema, né? Colar a pecha de rico. Eles adoram fazer isso. O Lula tem muito mais dinheiro que o Zema. Roubou tanto do governo que tem muito mais dinheiro que o Zema. O Zema, o que ele tem de dinheiro é porque ele trabalhou, tem empresa dele lá, ganhou dinheiro honestamente no mercado e coisa e tal, mas você sabe como é que é esse pessoal, né? Vão tentar colar no Zema a pecha de rico, porque infelizmente tem uma parte dos brasileiros que tem uma inveja danada, não consegue ver alguém melhor de vida que ele, que fica, não, é rico, não sei o que lá, não vou votar, é coisa e tal, roubou de alguém, não sei o que lá. Enfim, podem esperar esse tipo de coisa. O pessoal do Zema, que se prepare para isso daí, esse vai ser o tom das críticas a ele em 2026. É daí para pior. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.